Uma das regras seguidas por governos ao redor do mundo é a chamada separação entre a igreja e o Estado. De forma resumida, assuntos religiosos não devem influenciar políticas públicas. Mas nem sempre isso ocorre. Nos Estados Unidos, grupos religiosos estão entre os principais opositores do casamento homossexual, mesmo depois dele ser aprovado pela Suprema Corte em junho. Alguns seguem negando a permissão de casamento aos gays, como uma tabeliã do estado de Kentucky. Está ganhando manchetes por sua postura, digamos, radical. Kim Davis é tabeliã no condado de Rowan, em Kentucky. Emitir licenças de casamento é parte de suas atribuições. Mas nos últimos dias, ela tem se negado a realizar esse ofício. A tabeliã invoca a autoridade de Deus para desafiar uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos. Num embate de forças que durou dois meses, Kim teve um pedido negado pela Suprema Corte. Ela queria negar licenças de casamento para casais de pessoas do mesmo sexo, invocando sempre a autoridade divina que segue. A discussão entre um casal que solicitava a licença e Kim foi gravada em um vídeo e relançou o debate que parecia definido. Em julho, oito pessoas entraram com uma ação civil federal contra Kim, contestando a política de seu gabinete de não emitir licenças de casamento para qualquer casal. David Moore e seu parceiro, David Yermold, estão juntos há 17 anos e é um dos casais que se sentiram humilhados com a postura da funcionária. Ao contrariar a regra, a tabeliã pode ser condenada ao pagamento de multa e até mesmo a uma pena de prisão. E como era esperado, a tabeliã Kim Davis foi presa por desrespeito a uma ordem judicial. Segundo o juiz que cuida do caso, ela só será solta quando concordar em assinar as licenças de casamento para casais homossexuais.